Estou aqui com o Milagre para dar uma bronca. Qual é a bronca? Fala para mim. A bronca é na Prefeitura de São Paulo, que nesse ano eles lançaram um imóvel que era isento até o ano passado, eles lançaram o IPTU esse ano. Então comecei a pagar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta parcela. Na quinta parcela, quando eu fui fazer entrar no site da Prefeitura, eu percebi que estava como isento. Então, por erro da Prefeitura, eles lançaram o IPTU no início, depois eles viram que estava errado e isentaram. E aí o que eles fizeram? O dinheiro que eu paguei na primeira, segunda, eles devolveram. Eles têm um mecanismo agora de devolução automática. Então eles põem a crédito no Banco do Brasil através do CPF do contribuinte. Só que eles deveriam fazer, tudo bem, viram que o cliente pagou errado, mandou para o Banco do Brasil. Então o que eles precisavam fazer? Mandar para o Banco do Brasil e mandar uma mensagem para o contribuinte. Olha, tem no Banco do Brasil uma ordem de pagamento em nome, porque você pagou um IPTU a maior. O que eles fazem? Eles mandam a ordem de pagamento, ficam no silêncio, passam o tempo, a ordem de pagamento volta novamente para a Prefeitura e fica lá. Então eu estou achando que eles querem ficar com o dinheiro. A intenção deles é não avisar o contribuinte mesmo para pegar o dinheiro. Então eles mandam, fazem o papel dele, daí o cliente tem que adivinhar que a ordem de pagamento está lá parada no Banco do Brasil. Não adivinhou, volta para a Prefeitura e acaba ficando parada e perde. Então a minha bronca é isso, manda a ordem de pagamento por um pagamento maior, mas tem que mandar um aviso para o cliente ir no Banco do Brasil retirar. Não ficar no silêncio. E agora se você tiver, esse dinheiro voltou para onde? Voltou para a Prefeitura. Agora eu vou ter que sair daqui na minha região, vou ter que ir lá no edifício Andraus, na Avenida São João, com o contribuinte, não pode ser ninguém, ou tem que ser com uma procuração para pedir a devolução do dinheiro que acabou voltando para lá. Isso porque eu fiquei ciente do erro e fui lá buscar, mas se eu não estivesse ciente do erro, ficava para a Prefeitura o dinheiro. Eles nunca iam mais me avisar. Ia ficar lá parado e eles iam gastar, eu acho. Quer dizer que o Kassab tem que melhorar nisso? Tem que melhorar, tem que avisar. Como o contribuinte vai adivinhar que tem uma ordem de pagamento para ele, tem que ter um aviso. Todo mundo manda um aviso, tem uma ordem de pagamento em tal agência para você retirar. Isso se generalizando na cidade de São Paulo é muito dinheiro. Ah sim, já imaginou todo mundo que paga em São Paulo um imposto a maior e acaba mandando essa ordem de pagamento no silêncio, volta para lá. Então deve ser uma bela quantia que acabava voltando para os cofres da Prefeitura, indevidamente, porque esse dinheiro é do contribuinte, não é da Prefeitura. Kassab, ajuda aí. Tem que resolver isso aí, tem que resolver e fazer um sistema. Tem e-mail, tem vários, eles fizeram um cadastramento recentemente e eles tem que ter e-mail do contribuinte, não manda coisa, telefone. Então tem que mandar um aviso, não fazer isso daí no silêncio. Agora se for para receber, ele te acha. Ah, se for para receber daí, acha. Daí manda intimação, manda tudo, manda oficial, manda um monte de coisa. Mas para pagar, eles fazem na surdina, acho que com a intenção de ficar com o dinheiro mesmo para eles. Essa é a bronca. Essa é a bronca. Está dada a bronca aí, Kassab, aguenta essa. Está bom. Tchau.